Boa noite, cara! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 ahhh ahhh oi ahhh 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ah! 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 1, 2, 1, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 3, 2, 1. 2, 1. 1, 2, 1. 1 Ah! Um dia só... Um? 2 3 1 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 13 15 16 16 15 16 16 14 16 15 16 18 18 18 18 19 18 19 20 20 21 20 21 20 20 Ok. Oh! Um. 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 Ah! 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 Oh! Amar. Não dá. Não dá. Não dá. Ah! Oh! E a presença, esse senhor já fez o lago. Mas eu souいた. E aí? Pá, pá. E aí? E oito? Pó, pá. . 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.